Conforme eu disse anteriormente, retomamos então com a quarta e a quinta declinações que são mais simples do que a terceira, não há dúvida. Na quarta declinação, ela segue a declinação de cantos, cantos. O genitivo singular será sempre em us. Lembrem-se, lá na primeira declinação, o genitivo singular sempre em ai. Na segunda declinação, genitivo singular sempre em i. Na terceira declinação, genitivo singular sempre em is. Na quarta conjugação, sempre em us. Então, declina-se qualquer palavra, você vai identificar pelo dicionário, pela desinência do genitivo. Então, declina-se, na quarta declinação, como cantos, cantos. Nominativo cantos, genitivo cantos. No dativo cantoe, no acusativo canto, no vocativo cantos e no ablativo canto. No plural, os cantos. Cantos, canto um, dois usam aqui, canto um. Cantibus, no dativo, no acusativo cantos, no vocativo cantos e no ablativo cantibus. Gostaria só de salientar que no latim não existem as palavras oxítonas. Ou são paroxítonas ou são oxítonas. Quando eu estou falando com vocês, no exemplo agora, foi o que me chamou a atenção, canto um. Essa tonalidade que dei no um, um, foi só para salientar que, que são dois us e mostrar essa diferença. Não que a palavra seja, na pronúncia seria canto um. Cantum, para oxítona e não oxítona. Também, na quarta declinação, existe também o gênero neutro. O gênero neutro declina, segue a declinação de joelho, geno. Gênero, para o nominativo, genitivo, genus. No dativo genui, no acusativo geno, no vocativo geno e no ablativo geno. Observe que como na segunda, é, na segunda declinação, os neutros da segunda declinação e neutros da terceira, também tem três casos iguais no nominativo, acusativo e vocativo singular. Esses mesmos casos, no plural, terminados em a. Então, você tem genua, genu, dois us novamente no genitivo. Gênero, 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 gênero. Três casos iguais, nominativo, vocativo e acusativo. A quarta declinação, são poucas palavras, menos, bem menos, do que a terceira declinação. Quinta declinação, na quinta declinação, o genitivo singular vai ser sempre em ei. Observem, na quarta aqui, comparando, sempre em us. E aqui também, tanto um quanto o outro, para encontrar o radical, basta tirar essa desinência. Pois bem, o nominativo segue, a quinta declinação, segue a declinação de dies. Nominativo dies, genitivo diei. No dativo diei, no acusativo diei. No vocativo dies, igual ao nominativo e ablativo diei. No plural, dies, nominativo plural, genitivo plural, dierum. No dativo diebos. No acusativo dies, acusativo plural, no vocativo dies. Também, os três casos iguais aqui, na quinta declinação. E no bablativo diebos. Eu acredito que com esses conhecimentos básicos aí dos estudos latinos, que estamos aí concluindo a disciplina de latim 2, portanto, fizeram a 1 e a 2 agora, com essa base, com os aprofundamentos aí das suas leituras e atividades realizadas, acredito eu que você terá uma noção bem básica e bem fundamentada, assim, a respeito da língua latina, o que dá para se aprofundar um pouco mais nos estudos, e até mesmo para a compreensão da cultura latina e também da história da língua portuguesa, que certamente vocês estudarão aí logo mais à frente, acredito que no quarto ano. Muito obrigado a todos e um bom trabalho, um bom estudo. e um bom trabalho, um bom trabalho,